Oi pessoal meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou fazer unboxing review da máquina de cartão Moderninha Smart mas antes de começar eu já vou te dar um descontão para você também comprar a sua comprando no link que está na descrição do vídeo além de um descontão você vai ganhar taxa zero nos três primeiros meses vai poder parcelar sua máquina em até 12 vezes sem juros vai ganhar o cartão do PagSeguro e 5 anos de garantia não perca essa oportunidade o link está na descrição do vídeo e agora eu vou mostrar para vocês tudo sobre essa máquina fantástica já vai deixando seu like se inscreva no canal e vem comigo primeiramente eu vou falar da entrega a minha maquininha foi entregue por uma transportadora e a entrega foi muito rápida levou apenas quatro dias para chegar e agora eu vou abrir a embalagem vamos lá e na mesma embalagem da minha maquininha veio uma carta e essa caixa e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa é a caixa da Moderninha Smart e agora eu vou abrir para a gente conhecer a maquininha e olha que linda a máquina de cartão Moderninha Smart ela é muito parecida com o smartphone a tela dela é enorme tem 5.5 polegadas aqui tem uma câmera de 0.3 megapixels botões para aumentar e diminuir o volume botão liga desliga e algumas teclas touch que serve para acessar aplicativos recentes início e voltar na parte de cima tem a impressão do comprovante e o pagamento por aproximação nfc na lateral tem o leitor de cartão com tágia na parte de baixo o leitor de cartão com chip na outra lateral tem um microfone entrada para fazer o carregamento da máquina e entrada para fone de ouvido e na parte traseira tem outra câmera ela tem 5 megapixels e conta com flash aqui tem a saída de som e atrás dessa tampa tem a bateria de longa duração que dura até 10 horas e também tem um chip com plano de dados grátis na qual você nunca vai precisar efetuar e recaiga e vai poder fazer vendas em qualquer canto do Brasil sem precisar se preocupar com a internet e caso precise essa máquina também tem wi-fi a moderninha smart tem 5 anos de garantia se apresentar qualquer problema você recebe uma nova sem nenhum custo ela não tem aluguel e não tem problema se você ficar um tempo sem usar qualquer pessoa pode adquirir essa maquininha ou seja pode ser pessoa física ou jurídica ela aceita as principais bandeiras no débito crédito e vale refeição como master visa elo cabal hipercard hiper alelo sodexo ticket vr benefícios america express e diners e tem uma das melhores taxas no débito a taxa é 1,99% no primeiro ano e depois a taxa é 2,39% e o dinheiro fica disponível na hora no crédito à vista a taxa é 4,99% e no crédito parcelado a taxa é 5,59% mais 2,99% por parcela você vende parcelado e recebe tudo de uma vez na hora e comprando a sua maquininha no link que está na descrição do vídeo você ganha a taxa zero nos três primeiros meses tanto no débito quanto no crédito demais né o dinheiro das vendas pode ser transferido gratuitamente para a conta bancária de qualquer banco e o tipo da conta pode ser corrente ou poupança e se você não tem conta bancária não precisa se preocupar porque a modelinha smart vem com a conta digital grátis que acompanha o cartão pré-pago do PagSeguro com ele você pode fazer saque na rede banco 24 horas e rede ciros, pode fazer compras na internet em lojas físicas do mundo todo e ainda pode pagar contas, fazer recarga de celular, empréstimo online com taxas até 3 vezes mais baixa que os bancos e o melhor no PagBank o seu dinheiro rende mais que a poupança e com a moderninha smart você também pode oferecer recarga de celular e ganhar dinheiro com isso daqui a pouco eu vou ligar e configurar a moderninha smart mas antes eu vou mostrar o que vem na caixa da maquininha vem uma bobina e o legal do PagSeguro é que você não precisa comprar as bobinas elas são enviadas gratuitamente e automaticamente para o seu endereço vem um cabo para fazer o carregamento da máquina esse cabo é do tipo C que faz um carregamento mais rápido com ele você pode fazer o carregamento no notebook, computador, powerbank e até mesmo no carro adesivo com bandeiras aceitas e o legal desse adesivo é que ele é dos dois lados e fica muito bonito em uma porta de vidro película de acessibilidade panfleto com os primeiros passos e por fim o manual do fabricante e na mesma embalagem da maquininha veio essa caixa com seis bobinas e isso é tudo que acompanha a moderninha smart cabo, adaptador, película de acessibilidade, adesivo com bandeiras, manuais, cartão e oito bobinas agora eu vou mostrar como colocar a bobina primeiro vou puxar essa parte para abrir a tampa vou encaixar a bobina com um pouco de papel para fora agora vou fechar a tampa e pronto viu como é fácil? agora eu vou ligar e ativar a minha maquininha para ligar é muito simples basta pressionar no botão liga desliga por três segundos e a maquininha deu um bip para informar que está ligando a maquininha ligou e apareceu uma tela de boas-vindas Olá, eu sou a sua moderninha smart antes de começar eu preciso que você me ajude com as minhas configurações aqui eu vou pressionar em começar e vou seguir esses passos para localizar o código de ativação da minha maquininha eu vou mostrar passo a passo como localizar o código de ativação vamos lá no seu smartphone ou computador você deve abrir o navegador e na barra de endereços você deve informar o site pagseguro.com.br barra ativar aqui você deve informar o CPF, CNPJ, o e-mail e senha da sua conta digitei o e-mail e senha da minha conta e em seguida vou pressionar em entrar e pronto aqui está o código de ativação e agora vou digitar ele na maquininha aqui eu vou continuar vou informar o código de ativação e em seguida vou pressionar em ativar tudo pronto, a maquininha foi ativada e está pronta para uso agora eu vou realizar uma venda teste para mostrar como é fácil vender na moderninha smart para isso eu vou abrir o aplicativo vendas como é a primeira vez que eu estou utilizando o aplicativo pediu para informar o e-mail e senha da minha conta digitei o e-mail e senha e em seguida vou pressionar em entrar acessei a minha conta e agora vou realizar uma venda teste para iniciar a venda basta digitar o valor ou inserir o cartão na máquina como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei um real e 96 centavos e em seguida eu vou pressionar em cobrar aqui pediu para selecionar o tipo do pagamento se vai ser no débito, crédito, voucher, aponte pag, QR code, link de pagamento ou digitar cartão de crédito eu vou fazer esse pagamento no crédito agora pediu para aproximar, inserir ou passar o cartão o meu cartão tem a tecnologia pagamento por aproximação na qual eu apenas aproximo ele na maquininha e o pagamento é efetuado sem precisar digitar a senha se a venda for até 50 reais eu vou mostrar para vocês como funciona olha que legal o pagamento foi aprovado e automaticamente foi impressa a via do estabelecimento agora eu vou imprimir a via do cliente e aqui estão os comprovantes essa é a via do cliente e essa é a via do estabelecimento agora eu vou mostrar como fazer uma venda parcelada para iniciar uma venda parcelada você deve digitar um valor a partir de 10 reais como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei 78 reais e em seguida eu vou pressionar em cobrar aqui pediu para selecionar se eu quero fazer essa venda no débito ou crédito como é uma venda parcelada eu vou selecionar a opção crédito agora pediu para selecionar se a venda vai ser à vista parcelado vendedor onde é o vendedor que paga os custos do parcelamento ou parcelado comprador onde é o comprador que paga os custos do parcelamento eu quero que o comprador pague os custos por isso eu vou selecionar essa opção aqui eu vou escolher o número de parcelas aqui tem a quantidade, o valor de cada parcela e o valor total você deve selecionar a quantidade desejada eu quero fazer essa venda em 12 vezes selecionei 12 e vou pressionar em ok agora eu vou digitar a senha do cartão digitei a senha e vou pressionar na tecla verde para confirmar o pagamento foi aprovado e automaticamente foi impressa a via do estabelecimento agora eu vou imprimir a via do cliente e esses são os comprovantes da venda parcelada essa é a via do cliente e essa é a via do estabelecimento agora eu vou mostrar como cancelar uma venda para isso eu vou acessar o menu e em seguida vou selecionar relatórios aqui foram listadas todas as vendas e eu vou selecionar a venda que eu quero fazer o estorno selecionei a venda aqui eu posso visualizar os detalhes e para fazer o estorno basta pressionar em estornar pagamento agora pediu para aproximar, inserir ou passar o mesmo cartão que você realizou a venda e quer fazer o estorno aproximei o cartão na maquininha e pronto o estorno foi realizado com sucesso aqui foi impressa a via do estabelecimento e agora eu vou imprimir a via do cliente e esses são os comprovantes do estorno muitas pessoas me perguntam se é cobrada alguma taxa para fazer o estorno não precisa se preocupar porque não tem nenhum custo para você e nem para o cliente é devolvido exatamente o mesmo valor que ele pagou e o cliente consegue identificar o estorno na fatura do cartão na hora mas se a fatura já foi fechada vai aparecer apenas na próxima fatura e olha que rápido aqui na fatura do meu cartão a venda já foi estornada agora eu vou mostrar como transferir o dinheiro das vendas para a conta bancária para isso eu vou abrir o aplicativo PagSeguro aqui eu vou selecionar já sou cliente e vou informar o e-mail e senha da minha conta e em seguida eu vou pressionar em entrar e agora o aplicativo pediu para criar um PIN de 6 dígitos que será usado sempre que você acessar o aplicativo eu vou pressionar em criar o PIN e vou informar o PIN de 6 dígitos informei o PIN e vou pressionar em continuar para confirmar eu vou digitar o PIN novamente e em seguida eu vou pressionar em confirmar e pronto PIN cadastrado com sucesso agora eu vou fazer o envio de alguns documentos para ter acesso a todos os serviços da conta grátis como transferência TED pagamento de contas e cartões PagBank para isso eu vou pressionar em enviar documentos por segurança o aplicativo vai enviar um código por SMS para o número cadastrado na minha conta aqui está o final do número do celular que será enviado e eu vou pressionar em solicitar SMS digitei o número para continuar confirme para a gente que você está com pelo menos um desses documentos estou com meu RG ou estou com minha CNH eu vou selecionar estou com minha CNH agora eu vou tirar foto da frente do RG ou CNH aqui perguntou se eu consigo ler as informações da foto eu vou selecionar sim e agora eu vou tirar foto do verso do RG ou CNH perguntou se eu consigo ler as informações da foto eu vou selecionar sim e em seguida eu vou pressionar em continuar hora de tirar uma selfie vá para um lugar com boa iluminação e tire uma foto sua aqui perguntou se o rosto e documento estão com boa visibilidade eu vou marcar sim o documento está em uma posição que não cobre o seu rosto eu vou marcar sim e pronto os documentos estão em análise essa é a tela inicial do aplicativo aqui está o meu saldo disponível e eu vou mostrar como transferir esse valor para a conta bancária para isso eu vou selecionar a opção transferências e aqui apareceu três opções na primeira você pode fazer transferências para a conta PagBank o dinheiro fica disponível em instantes e essas transferências são ilimitadas e gratuitas aqui também tem duas opções para outros bancos nessa você faz TED para qualquer CPF barra CNPJ o dinheiro fica disponível em instantes e essas transferências também são ilimitadas e gratuitas e nessa outra opção você pode fazer transferências para contas em outros bancos com seu CPF barra CNPJ o dinheiro fica disponível em um dia você tem uma transferência gratuita por dia e se você fizer mais de uma transferência no mesmo dia é cobrado uma taxa de R$3,50 por transferência como eu quero que o dinheiro caia na hora eu vou selecionar essa opção para fazer um TED agora eu vou selecionar a opção transferir para outra conta para cadastrar uma nova conta bancária agora eu vou preencher os dados da conta bancária primeiro eu vou selecionar se é pessoa física ou jurídica ou seja, para CPF ou CNPJ como é para minha própria conta eu vou selecionar pessoa física vou digitar aqui o meu nome completo CPF em instituição financeira você deve selecionar o banco que você quer fazer a transferência aqui tem uma lista completa de todos os bancos o banco que eu quero fazer a transferência é a caixa e aqui eu vou informar o tipo de conta agência, número da conta e dígito essas informações você encontra no cartão do seu banco aqui está a agência tipo da conta 013 que é poupança e número da conta preenchi todos os dados e vou pressionar em continuar agora eu vou digitar o valor que eu quero transferir para minha conta bancária eu posso colocar o valor total ou apenas uma parte desse valor e o restante continua aqui no aplicativo coloquei o valor e vou pressionar em continuar o aplicativo pediu para conferir os dados abaixo aqui está o nome da pessoa que eu estou transferindo o CPF da pessoa dados da conta bancária e o valor que eu estou transferindo como está tudo correto eu vou pressionar em concluir transferência e pronto a transferência foi realizada com sucesso e olha que rápido o valor já caiu na minha conta bancária e levou menos de um minuto agora eu vou mostrar como fazer recarga de celular esse serviço não tem nenhuma taxa e você ainda ganha 2% sobre cada recarga realizada e a comissão é creditada na sua conta após dois dias para realizar recargas primeiro é necessário instalar o aplicativo na maquininha para isso eu vou acessar a loja de aplicativos e buscar o aplicativo recarga smart localizei o aplicativo eu vou pressionar nele depois eu vou pressionar em obter e em seguida em instalar o aplicativo foi instalado e eu posso pressionar em abrir ou localizar ele nos meus aplicativos para iniciar a recarga para iniciar a recarga eu vou digitar o número do celular do cliente com o ddd digitei o número e vou continuar aqui eu vou selecionar a operadora do celular do cliente e agora eu vou escolher o valor da recarga eu posso escolher entre 10 e 299 reais selecionei o valor e aqui pediu para confirmar os dados como número operadora e o valor da recarga como está tudo correto eu vou pressionar em finalizar recarga e aqui pediu para selecionar a forma de pagamento se vai ser no débito ou crédito o tipo do meu cartão é crédito por isso eu vou selecionar essa opção e agora pediu para aproximar inserir ou passar o cartão aproximei o cartão na maquininha o pagamento foi aprovado e automaticamente foi impressa a via do estabelecimento agora eu vou imprimir a via do cliente e esses são os comprovantes da recarga essa é a via do cliente e essa é a via do estabelecimento agora eu vou mostrar como fazer uma venda com QR Code fazendo a venda com QR Code o cliente efetua o pagamento usando saldo ou cartão cadastrado no PagBank e as taxas são bem baixas apenas 0,99% e o dinheiro fica disponível na hora se o pagamento for feito com o saldo da conta PagBank e se o pagamento for realizado com cartão de crédito o dinheiro fica disponível em 30 dias é super simples de vender e fazer o pagamento eu vou mostrar agora vamos lá primeiro eu vou digitar o valor como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei R$1,58 agora eu vou pressionar em cobrar e em seguida vou selecionar a ponte PagQR Code o código foi gerado e no smartphone eu vou abrir o aplicativo PagSeguro vou selecionar pagar com QR Code e vou apontar a câmera do meu smartphone na tela da maquininha para fazer a leitura do código a leitura foi realizada e na forma de pagamento você pode escolher pagar com o saldo da conta ou um cartão eu vou fazer o pagamento com o saldo da conta e para finalizar o pagamento basta pressionar em confirmar o pagamento foi aprovado e o comprovante já aparece no aplicativo do cliente e na maquininha tem opção para você enviar o comprovante por e-mail ou SMS agora eu vou mostrar como fazer uma venda digitada a venda digitada possui o plano de recebimento de 30 dias e não pode ser antecipada e a taxa é diferente das vendas feitas pelo leitor no crédito à vista a taxa é 4,99% e no crédito parcelado a taxa é 5,59% mais 2,99% por parcela para iniciar uma venda digitada primeiro eu vou informar o valor como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei R$19,66 vou pressionar agora em cobrar e em seguida vou selecionar digitar cartão de crédito aqui pediu para selecionar se a venda vai ser à vista parcelado vendedor ou parcelado comprador eu quero fazer essa venda à vista agora pediu para informar o número do cartão do cliente digitei o número e vou dar um ok agora vou selecionar a validade do cartão selecionei a validade e vou pressionar em ok e por último pediu para informar o código de segurança digitei o código e vou pressionar em ok aqui apareceu um resumo da compra e eu vou pressionar em confirmar e pronto o pagamento foi aprovado e o comprovante pode ser enviado para o cliente por e-mail ou SMS eu vou mostrar como enviar por SMS para isso eu vou informar o número do celular do cliente com o DDD informei o número e vou pressionar em enviar comprovante e pronto o comprovante foi enviado com sucesso e esse é o comprovante da venda digitada além de realizar vendas digitando o valor o aplicativo PagVendas permite que você localize os produtos pré-cadastrados pelo código de barras aqui eu tenho alguns produtos que eu já cadastrei no aplicativo e olha que demais eu vou aproximar o código de barras na câmera e o produto é automaticamente adicionado ao carrinho está aqui, tic tac, R$2,30 eu vou adicionar mais um produto está aqui, álcool em gel, R$10 fantástico, né? além de facilitar a busca dos produtos a Moderninha Smart automatiza todo o seu negócio esse aplicativo ajuda no controle das vendas estoque e na gestão do seu negócio agora eu vou pressionar em cobrar para mostrar uma coisa muito legal para vocês aqui na forma de pagamento além da opção de cartão de débito, crédito e voucher tem a opção dinheiro porque mesmo que você realize vendas sem cartão o aplicativo continua fazendo a gestão do seu negócio aqui no aplicativo também tem a opção boleto onde você pode enviar um boleto por e-mail para o seu cliente tem a opção fiado aqui você pode aposentar o caderninho onde você anotava as vendas no fiado porque essa opção gerencia as vendas de forma organizada tem cheque, QR Code e venda digitada eu vou mostrar como fazer uma venda com dinheiro aqui está o valor que você deve cobrar do cliente aí o seu cliente te entrega uma nota de R$200 eu vou colocar aqui R$200 e olha que demais aqui está o troco que eu tenho que entregar para o cliente vou pressionar em confirmar pagamento e pronto, a venda foi realizada com sucesso e eu posso enviar o comprovante por e-mail ou imprimir agora eu vou mostrar como fazer uma venda com link de pagamento para essa venda a taxa é 3,99% por venda para recebimento em 2 dias para iniciar a venda basta digitar o valor como é uma venda teste eu vou colocar aqui um valor qualquer coloquei R$6,98 e em seguida vou pressionar em cobrar aqui eu vou selecionar link de pagamento agora eu vou preencher a descrição da cobrança por exemplo, eu vou colocar o nome do produto digitei o nome e vou gerar link o link foi gerado e você pode enviar ele para o cliente por e-mail ou SMS eu vou mostrar como enviar por SMS selecionei SMS e vou informar o número do celular do cliente com o DDD informei o número e em seguida vou pressionar em enviar link de pagamento o link foi enviado com sucesso e agora é só aguardar você receberá um e-mail assim que o cliente fizer o pagamento agora eu vou mostrar como configurar a rede Wi-Fi para isso eu vou em configurar depois eu vou selecionar o Wi-Fi e em seguida eu vou ativar várias redes foram localizadas e eu vou selecionar a minha rede agora pediu para informar a senha digitei a senha da minha rede e vou pressionar em conectar e pronto, a rede Wi-Fi foi configurada com sucesso agora eu vou mostrar os outros aplicativos da Moderninha Smart eu já mostrei o PagVendas, Vendas, PagSeguro e Loja de Aplicativos no aplicativo Informações de Sistema você pode visualizar o status geral e testar conexão no aplicativo Manual você pode visualizar o manual completo da Moderninha Smart no aplicativo Calculadora você pode realizar cálculos em configurar você pode configurar Wi-Fi, Bluetooth, tela, som, aplicativos, armazenamento, bateria e acessibilidade e em tutoriais você pode assistir tutoriais sobre as funcionalidades da Moderninha Smart eu mostrei tudo sobre essa máquina fantástica e agora vou te dar um descontão para você também comprar a sua compra, comprando no link que está na descrição do vídeo, além de um descontão você vai ganhar taxa zero nos três primeiros meses, frete grátis, vai poder parcelar sua máquina em até 12 vezes sem juros vai ganhar o cartão do PagSeguro e 5 anos de garantia não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito muito obrigado por assistir até o final e até a próxima, tchau!